Já estamos em contagem regressiva para a tradicional ceia de Natal, que costuma ser farta e tentadora, levando muita gente a passar dos limites na hora de se alimentar. Para evitar exageros, a nutricionista Laura Dremer Strauss dá algumas dicas. Uma delas é manter a rotina na hora de se alimentar. O Natal, a gente tem que pensar que ele é uma data normal. Então você vai seguir a sua rotina normalmente. Vai acordar, vai fazer o seu café da manhã, vai fazer os lanchinhos, vai fracionar as suas refeições. E uma dica para que a gente acabar não exagerando durante a ceia é procurar fazer um lanchinho antes. Assim faz com que você não chegue lá na ceia e acabe exagerando também. O que a gente não pode é ficar o dia todo sem se alimentar e quando chegar na ceia acabar consumindo mais do que deveria até a gente ter que abrir o botão da calça, né? Ela comenta que além de pensar na ceia, é importante estar atento ao que se consome durante todo o dia. A outra dica é ao longo do dia consumir alimentos que sejam ricos em fibras e proteínas. Pois esses alimentos auxiliam na nossa saciedade. Então alimentos como frutas, verduras, legumes, sementes que são ricos em fibras. E as proteínas como carnes, magras, ovos, iogurtes, queijinhos brancos, é uma ótima opção também. Laura orienta ainda a beber pelo menos 2 litros de água durante o dia. A água, ela tem de todas as funções vitais do nosso corpo e também nos mantém hidratados ao longo do dia. Outra dica para a ceia de Natal é procurar fazer preparações que utilizem ingredientes saudáveis. Então uma boa opção é você introduzir frutas, saladas, para compor a sua ceia também. Seguindo essas dicas, você mantém a sua saúde e não briga com a balança depois. Aproveite as festas, mas lembre-se que manter o equilíbrio é fundamental. Para o RBV Notícias, Juliana Gomes.